Música Dança comigo A mão na cabeça, cabece e a mão na cintura A mão na cabeça, cabece e a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cabeça A mão na cabeça, a mão na cabeça Como se fosse um mar, eu deixo-me levar Com ritmo me consome, viver meu abdômen Não pare de bailar, princesa de caçal O dia sem qualidade, na batida do seu caçal A mãe vai vencer, papai vai vencer A mãe vai vencer, só falta você A mãe vai vencer, papai vai vencer A mãe vai vencer, papai vai vencer A mãe vai vencer, papai vai vencer, papai vai vencer Como se fosse um mar, eu deixo-me levar O ritmo me consome, viver meu abdômen Não pare de bailar, princesa de bração Muito oportunidade e não vai te dar na minha mão Tantando Tantando Tantando, quero viver Tantando, tantando, tantando Tantando, tantando Tantando, como eu sei Tantando, quero morrer Tantando, tantando, tantando